A satisfação de revê-los, agradeço a oportunidade de estar à frente, agradeço também a sociedade, a nossa comunidade alto-garcense pelo carinho e acolhimento durante esses quase dois anos que eu fiquei aqui à frente da nossa unidade militar. Nós conseguimos fazer alguns avanços em relação à melhoria na qualidade de prestação de serviço, tivemos um aumento de número de viaturas, policiais nossos, tivemos alguns recursos como talonário, etilômetro, decibelímetro, equipamentos necessários para fazer a fiscalização e uma melhor prestação de serviço. A nossa tropa, atuando, conseguiu reduzir vários índices criminais e também conseguimos melhoria estrutural, conseguimos algumas parcerias que fizeram com que a Polícia Militar aqui na cidade de Alto Garças melhorasse no sentido de prestação de serviço e também para a instituição. É importante a gente mencionar que um desses projetos também, que o senhor esteve junto com a Prefeitura, foi o Vigia Mais MT. Sim, é o Vigia Mais MT aqui na região do nosso batalhão de Alto Araguaia, que compreende aqui as cidades Alto Garças, Alto Aquaria, Alto Araguaia, Ponte Branca e Araguainha. A nossa cidade foi a primeira a ser implantada, hoje o estado de Mato Grosso da CESP em Cuiabá consegue visualizar e ver como que está Alto Garças pelas câmeras que estão aqui dispostas, nós temos 35 expandindo quase 41 câmeras e isso auxilia, auxilia a Polícia Militar, auxilia a comunidade que ela se sente mais segura e estar transitando na cidade. A diminuição do crime é uma soma de esforços entre tecnologia e recurso humano dos nossos policiais trabalhando em pró-segurança pública. Bom, capitão, e hoje o senhor passando o bastão, qual é o sentimento do capitão Silveira deixando aqui o nosso município de Alto Garças? Ah, essas são as lembranças, as boas lembranças, as amizades que a gente faz aqui na cidade e estarei à disposição de qualquer amigo que possa ligar e entrar em contato, ficarei feliz de recebê-los. Obrigado. Obrigado. Obrigado.